E aí galerinhas, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox E junto com vocês, com meu irmão aqui Oi! O nome dele é Ivo Então, eu... Agora, eu tô... Então agora, eu vou... Tentar... Móveis... Comprar móveis da casa Eu já tenho uma moto, gente Olha lá, eu que tenho que falar Então, galerinha Eu vou tá saindo daqui da casa E vou... E vou tá indo... E eu vou tá indo pra... Cá Só que antes de eu ir pra lá Eu vou trocar de roupa E vai ser... A da águia Não E vai ser uma daqui Que eu não sei qual é Que... Não tinha visto Vai ser essa Só esse é o meu time de direção Opa, pai Vamos brincar de dançar Para aí, Will Eu tenho que estar em silêncio, cara Agora, como... Tira o cabelo, calma aí Tira o cabelo Então, agora eu fiquei desse estilo aqui, ó Da moda Da moda Então, galerinhas E a... Então, a gente... Então, a gente vai voltar aqui A gente vai vir aqui A gente veio aqui com mais um vídeo de Roblox E junto, a gente veio com o meu irmão E junto, a gente veio com o meu irmão Um banho E eu vou dar esse ovo aqui Em troca pra ela E esse... E esse sanduíche Mas eu vou avivar a menina Para! E isso daqui Então... Eu vou ser pai dela agora Agora eu tenho um aniversário Então, agora eu tô entrando na minha casa E vou dar banho nela Então, ela foi tomar banho Então, agora eu vou esperar ela aqui Sentada no sofá E depois... E aqui está ela Agora eu... Agora... Eu vou pegar o carrinho E vim com ela Pra... Vim pra cá pra comprar pizza E depois... Tem dinheiro muito Então, agora eu vou comprar pizza E depois... Eu vou ver se dá pra comprar um carro Essa garota saiu do meu pescoço Então, tudo bem Mas agora... Eu vou vir aqui Tomar uma cervejinha Como é que você sabe? Então, agora eu tô indo lá pra cima Então, agora eu tô indo lá pra cima não Meu irmão já chegou aqui Eu fui ver o meu telefone e você tava carregado Então, eu vim aqui em cima Para mim Ver o que tinha Porque eu nunca vi, né? É Então... Hoje é meu dia Hoje é... E isso que tá desligando e ligando É o mar Então, agora eu vou pular daqui pra... Ganhei mais dinheiro que eu já tinha Então, agora eu vou sair... Então, agora eu vou vir aqui na loja de carro E depois eu vou comprar uma pizza Então, galerinha Se vocês... E já deixem o like aí E se inscreve no meu canal E ativa o sininho Dá notificações E vai no comentário aí Pra falar do que tem esse jogo Pra mim, ver se vocês gostaram Então O vídeo já vai acabando por aqui, galerinha Então Tchau